Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje é rolamento e apoio. Vamos começar com base. Nossa base vai ser sentada em cima dos pés, joelhinho no chão, postura reta e virada para frente. Então vamos lá. Daqui eu vou colocar as mãos no chão e se eu vou para lá, se eu vou para lá, a minha mão vai arrastar para o lado ao contrário, tá? Passou por dentro, não tiro a mão do chão, dou a volta e agora vem o apoio. Nosso apoio vai ser de quatro. Mãos no chão e pés também. Acabou aqui, vamos para o outro lado. Arrastou, passei aqui, passou, voltei para a minha base e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Se eu vou para lá, mão ao contrário, passei, subiu, voltou, voltei para a base. Tá bom? Agora, agora faremos de dois. Nesse apoio, o nosso rolamento é diferente. Eu vou sentar. Sentei, minhas pernas não saem do chão. Passou e pode pôr a mão no chão, mas quem conseguir, sobe normal. Subi, respira, desce, senta, lembra dos pés no chão, minha base, de novo. Passei os pés no chão, subi lá em cima, desci, continua, passou, passou, minha base. Vamos na música? Com essa nossa aula de enrolamento e apoio que nós fizemos, agora eu quero ver vocês fazendo. Manda para a gente, para a gente ver vocês também, ok? Tchau, tchau!